E aí gurizada, tudo bem com vocês? Tá chegando hoje estampa de galpão do Baitaca Espero que todos gostem, deixa o teu like e se inscreve no canal E agora vamos que vamos e delega! Música Música Sou índio nascido no chão das missões e das tradições, eu me sinto cativo Agradeço a Deus por nascer campeio, sou teão do aponeiro, do pé do destino E vou ser criado no meio do tom, o campeio é pronto, que tem um motivo O rap que estampa é a nossa tradição, é o próximo garante, quando o recorriu Que a soma vem no marcado do tempo, a dica fumaça, o fogo do chão E vou cantar essas nossas andanças, como você vai, estampar e eu vou Música Música Gosto da humildade, não tenho arrogança, distância em estância, meu verso se a roupa Isso me assiste, não é que eu trago comigo, o aros é seco e a rapa é na roupa Ainda eu sou o nosso sistema antigo, o feijão e o xim de coelhada na roupa É feito até a pátria acordar a ceder, nenhum modernismo não muda em estampar Só o campeiro marcado no tempo, a dica fumaça, nem fogo do chão E nossas andanças por ontem passar, vamos me encerrar a estampa Música